Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando Bora pra mais um vídeo galera Hoje lhes trago pra vocês um jogo recente Que lançou faz pouco tempo Chamado Best Cutie Bora ver desse game aqui Como ele está Lembrando que ele lançou foi dia 23 de fevereiro de 2018 É um jogo de um estúdio indie Chamado Phantom 8 Então é um estúdio bem Como fala assim, que não tem muitas verbas E tudo mais, é um jogo indie galera E ele promete uma experiência Que mistura stealth e infiltração Com tiroteios e cenas de ação Cinematográficas galera A história do game se passa Em duas realidades paralelas O mundo real e o mundo dos sonhos E uma pegada que segundo o release Vai dar um ar de exception ao game Galera, nunca joguei esse game Eu vi já um videozinho do zangado Que postou aí Só um comecinho pra ver É um jogo que está recebendo bastante crítica Na Steam ele tem bastante negativamento dele Negativa dele né Porque o jogo Muitos dizem que está ruim os comandos Está muito ruim tudo galera Um jogo que não vale 79 reais Que está custando E então ele está lá na Steam disponível né E pra quem quiser aí ver E se quiser uma série aí Só deixar nos comentários Que a gente pode estar fazendo uma série Ele está todo legendado Então Está bem susto Só deixa eu ver aqui O áudio acho que está bom Qualquer coisa a gente vê Beleza Então Bora lá Vamos ver aqui Vou falar um pouquinho Fala sobre O Ian né Um ex-soldado que foi Cobaia de experimentos científicos Que visavam aprimorar suas habilidades Para níveis sobre humanos Ele ganhou poderes como telecinese E controle da mente Mas pagou com a sua sanidade Quanto mais usa seus poderes Mais cresce sua insanidade Que é manifestada no mundo do sonho Agora ele busca a vingança Daqueles que arruinaram sua vida Então galera Nada mais Eu leio aqui uma sinopse Mais ou menos do game Até porque eu nunca joguei Então a gente vai ver junto aqui Se vocês quiserem Volto a falar Eu continuo Ele é meio Terrorzinho Dá pra ver Vamos ver como é que é Pelo que eu vi no vídeo Tem umas partezinhas Meias Doidas né Então vamos lá Vamos começar aqui Vamos iniciar Vamos ver se o jogo É tão ruim como falam né Então Bora lá galerinha Opa Aí eu pus continuar Eu queria for aqui no começo Deixa eu Deixa eu pôr não aqui Deixa eu voltar pro menu principal Olha o fake Fake, fake, fake Mas sem problema Vamos lá Vamos novo game Aí normal Brilho Ok Vamos lá Faz parte Espero que o volume do jogo não esteja muito alto Vamos ver Que há nesse game aqui galera Lembrando galerinha Que eu estou jogando no PC Ele foi lançado pra PS4 O Xbox One se não me engano também E PC Estou jogando ele no PC Então trarei mais jogos de PC galerinha Nem se for pro meio Os termos aí Pra gente ter mais jogos E dar um boom no canal Lembrando que é um conhecendo o jogo Viu Então pode ser que Vire sério ou não Isso depende de vocês Então eu ponho como conhecendo o jogo Eita Ok Vamos sumir o controle aqui da bagaça Vamos ver Uma busca doida Eita Tá bem sensível Minha batalha pessoal Eita Tá bem sensível o mouse aqui Deixa eu dar uma diminuída aqui Que o trem tá meio louco Mano Cadê que controle Sensibilidade Eu vou mudar um pouquinho aqui Mas não sei se Vamos ver Cacildes Eita Tem alguma coisa aí mano É sobrenatural Essa parada aqui Eita Vamos pegar Aqui pra pegar a arma Aí é foda Aqui Pra pegar um item Vamos lá Ele tá brigando com a realidade Nossa Que que é isso Mano Maluco O volume tá bem alto Eita Ó Cacete mano Deu umas tremidas bem loucas aqui Saia Eita Dá uma explorada aí Tá dando umas quedinhas nervosas aqui Do bagulho Eita Uou Não Eita Peram umas quedas aí Nervosas Ó Vamos diminuir um pouco o gráfico Não tem problema Sem problema Tá no alto Vamos um pouquinho No médio E ser feliz Pra ver se para Essas Essas doideiras aqui Vamos ver Eita Mano Uou Maluco Sai fora Agora vai sair o outro daqui Não Mamãe Mamãe Vamos lá Melhorou um pouco Opa Mesinha Cuidado de cabeça pra baixo Ó Ó O maluco vai vir lá Maluco Ó Ó Vai sair o outro aqui Eu tô bom de mira Mano Quantas coisas dessas tem aqui Mano Olha De gráfico Eu tô achando bonito Galera Não corre Não faz nada Tem item aqui Aqui parece que a gente já veio aqui Mano Vamos lá Eita Vai dar merda aqui Mano Eita Preula Agora ferrou As costas não teve Ferrou Tem alguma saída Mano Eita Fechou tudo Deu uma enroscada aqui Minhas costas Eita Eita É louco Mano Eita Fechou De novo Esses cara é de gesso Mano Acabando a bala Mano Tá acabando a bala Mano Tá acabando a mala Ó Dá pra dar um soquinho Beleza Você aperta ele E dá um soquinho Eita Merda Voltando no mesmo lugar É louco É Víje Cagada De novo Mano Não tem nem como Não dá soco Não dá nada Fudeu mano Acho que tá bem alto O volume do jogo Eita Deixa eu só baixar um pouquinho Que eu acho que tá bem alto Bem alto Dá música aqui Pode baixar Pode baixar aqui Pode baixar aqui Pode baixar aqui também Vai Aê 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 Beleza Vamos lá Começou de novo O bagulho aqui Voltamos com 11 bala Então Temos que tomar cuidado Pra não gastar Vai fechar de novo Aqui Dá pra dar um soquinho Nos bichos Ah Tem que deixar ele sair Vamos Abusar não Que dá merda Deixa ele vir Ó Aí ó Vem Ah Por que é ciso Não mano É uma bala Tem que dar soquinho Neles ó Vambora Eita Eita Tá vindo cara De todo lado Ó Cagada galera Meu Deus galera Tá vindo muito cara Tá vindo um ali Cadê o outro Eita Tem três balas Só Cadê Me dá bala aí Mano Ah Já era Já era Tem nem jeito Mano Uou Levou uma porradinha Bem louca Mano Meu Deus Eu fui gastar um monte de bala Tô ferrado Ah Tinha bala aqui Garoto Aí Não Mano Tá lá Ah TRS Noob Mano Tinha uma arma aqui Maluco Então presta atenção Em TRS Vamos lá Então galera Oh no Oh no Oh no Bom 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 Aê Carrega essa bagaça Tem mais bala aqui Vamos olhar no cenário Tem que olhar no cenário Terreto Vamos olhar no cenário Da merda Deitar Ixi Ixi Fica aqui no cantinho Aqui ó Encontrei Ah Cacete mano Tem mais rodadas Deixa eu vir mais né Que a gente Não faz merda Né mano Se tiver mais outra rodada Tá fudido mano Deixa eu vir Vai ter mais uma Não Nossa Tava acabando aqui mano Eita preula mano O jogo aparentemente parece Tá mal otimizado Sei lá Tá esquisito Não tem uma máquina tão ruim E tá meio esquisitão Eita A sanidade dele Será hein Uou Caramba Tá no limbo Espera O que é isso? Onde estou? Estou? Estou morto? Eita Aproveita A gente sumiu O controle aqui Eu nunca vi Nesse O que é isso Antes Siga Os passos Bora lá Tá bem escuro Essa parte Mesmo Viu galera Corre mano Estou andando No lado Eita Eita Man Vamos lá Para a luz mano Vai até a mulher Eita Vamos lá Não chega nunca Essa porta Por favor Ian Você tem que Certo Eu não posso Certo Eita Vai Eu estou desculpando Ian Não 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 Fechou a porta Da esperança Eita Jogo bizarro Mano Vamos lá Carregando Lembrando galerinha Estou jogando no PC Beleza Não esqueça de deixar Aquele likezinho Galerinha Vamos jogar mais um pouco Vamos ver do jogo Se vocês quiserem Ver séries Se vocês estão acompanhando Até aqui Deixem nos comentários Tá sonhando Mano Eu estou desculpando Não 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 Eita Todo mundo Era novo A garota Estava gritando Para ajuda Que espelho Esses cabelos Aí Tá meio estranho Vamos lá O jogo é bonito Não é feio Não Eita Noites Insones Doito meses De pesadelos Desde que eu escapei Daquele inferno Caramba Mano Desse Toma Uma bebida Dá uma volta Pela casa Quarto dele Galera O jogo Acho que Tá faltando Umas pinceladas Que feio Ali fora Que que é isso Cara Não 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 Jogo indie Assim mesmo Bem feio Ali fora Ele não põe nem a mão Para abrir a porta Fecha sozinho Olha isso aqui Não 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 Beleza Mas se vocês quiserem Ver séries Vocês deixam nos comentários Aí Mas não vale Gastar 79 reais Não Galera Só pelos Meio termo Mé Voltando Maneiras Vamos lá Quer beber uma água Ele tá com muita sede Muita sede Ó o pote Eita Você é louco Mano Eita Apareceu um cara lá Mano Tá delirando A sanidade dele Caramba Ele toma um monte de remédio Eita Banheiro lá em cima Eita Eu coloquei pílulas azuis No banheiro Você é louco Mano Nesse povo Eita Que bizarrice Mano É doido E aí Tio Toca aí Mano Vá Pô Ok Olhando pra gente Você é louco Banheiro Tem Vou botar Tem a caixinha aqui De remédio Pega 4 Pra tomar Aperte 4 Pra tomar a pílula A pílula regenera A sanidade Ah Tá bom Ok Como que eu vejo o menu Ah Aperte E pra abrir o inventário Isso que eu queria saber Informações Nossa Espaço a escolher Azuis Que que são As azuis Esse é o nome Que nós demos Boa O Marcos procurou Por Esma Dark Web Mas até elas Não são raras Não sei o que elas Fazem com o meu cérebro Mas só elas Mantém minha sanidade Nesse momento A tradução Tá meio esquisita Né Sei lá Ok Beleza Pílulas azuis Regenera sua sanidade Ok Beleza Apertei aí Já pra abrir O inventário Chamada do Marcos Cadê o telefone Pega aqui Pega aí Mano Marcos Quem mais? Desculpe de me distúrgir Mas eu tive uma boa sensação Como você está? Não está bem Muitos Muitos Alucinações Alucinações Eita Mas esta vez Foi diferente Havia uma mulher Marcos Você conhece-la? Não Mas ela parece Família Como eu deveria saber-la Vai ter umas quedas nervosas Sim Obrigado Não só por isso Por tudo Ian Eu quero dizer Eu me saquei de nada Com a história estranha E você acredita? Cara que tem uma sanidade Alucinações E mora sozinho Fé doido Fui para dar errado Você é meu irmão Ian Não há nada no mundo Que eu não faria para você Obrigado De qualquer forma Fique-me depois Tenho um presente Para você Eu encontrei um traço O homem que me levou? Tem um trater Tentando vender Uma droga maravilhosa É chamado Nexus E é suposto De dar os usuários Algumas habilidades Ele está vendendo Para uma organização Amanhã Dê-me o seu adresse Eles alcançaram dois floors Of the Crowley Arms Downtown O lugar vai estar brimando Com mercenários Ian Eu não me importo Se ele é o líder Eu vou estar lá Você é certeza Que você pode controlar Sim Boa Eu vou continuar E enviar-lhe a informação Amanhã Pressa agora Pegue os blues Se você precisar E guarda sua força Tomos azuis Eita Boa noite Ian Boa noite Uma história Meia esquisita Né mano Mas beleza Ele está querendo vingança Por ter ficado desse jeito Um experimento Pelo jeito Né Com o apoio Projeto Mk Ultra deu a vida de um ano escuro de ciência. Experimentos inhumais foram conduzidos em prisões, estudantes e até crianças. O seu objetivo era enlouquear o poder e o potencial de mente. A maioria foi deslumbrada por seus métodos perigosos e falta de sucesso. Mas há muitos que creem que eles foram continuados em segredo, financados por organizações privadas, hungry por poderes promovidos. Essa parte ficou bem embaixo de volume, né? Eita! Peste Curie! Bora! É uma peste mesmo! Vamos lá! O pai sempre disse que apenas os veículos falam para eles mesmos. Mas eu gosto. Isso me mantém focado. Isso me ajuda a fazer sentido dessa moça. Três anos me percaiço da minha memória. Três anos entre saindo de um avião de Syriã e se acordar em uma rua na Inglaterra. Eu não tenho ideia do que aconteceu naquela época. Mas algo me mudou. Algo que eu não posso explicar. Minha mente não é mais a mesma. Eu posso ver e fazer coisas que não deveriam ser possíveis. Eu tenho, de repente, ganhado o poder que eu não posso controlar. O poder que me torna louco. O que que eu tenho feito para mim, eu ainda sou um soldado. E um humano. E que casa, enfim. Que casa louca, mano. É. O jogo tá bem... Bem mal feito mesmo. Mas... Esquisitão, né? Mas é indie. Tá valendo. Ok. O que que é essas bolinhas aqui? O vento? Ok. Não vou falar mais mal dos gráficos. Mas tá bom. Pedindo pra gente dar uma olhada. Faça seus exercícios diários. Tiro e luta. Ok. Onde que é, maluco? Já tá com a porta aberta aqui. Então vamos lá. Eita. Agora ele pôs a mãozinha. Tem aqui. A porta tá fechada. Tá fechada. Ok. Ok. Aqui também. A porta tá fechada. E aqui. Aqui tá aberto. Tem um livro aqui. Pegar uma chave do tiro da academia. Ok. Ok, ok. Pode voltar. O que mais? Ok Beleza, vamos lá ver A sala de tiro E abriu Caramba, nós temos É, na verdade, nós somos um soldado, né Por isso que a gente tem armamento Aqui, ó Hum, safadinho, ó As fotos de umas mulheres aí É, na verdade, que nem um louco, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, só a caixa O bagulho aqui Não dá pra pegar a fotinha ali A Playboy Vamos abrir aqui Vamos pegar a arma aqui, né Tem alguma coisa aqui? Não Então pega a arma É, pra carregar Ok, isso aqui a gente já até fez Não precisou nem de tutorial Nossa, um Delay desgramado aqui Acabou tudo no mínimo Essa bagaça Desse jogo Acabou a bala Caiamo tudo Pontinho Muito ruim Cadê? Não dá pra dar mais um tirinho? Dá pra pular lá e Quebrar a cara dos Maluco Não? Então vambora Volta Não tem nada aqui Volta Agora dá pra fazer um exercício? Dá Botar um box aqui, mano E pra socar Várias vezes Combo R Pra dar um Eita Ó Parece um boneco R Pra dar um Final do combo Segura Segura a R Não tem de nada Mas beleza Você vai apertando Eita Eita Secou Vai isso aqui comigo Você é doido Maluco Agora Vai 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 Eita Aí sim Mais treinamento E pra Parar o treinamento Eu já tô um profissa Já Não precisa mais treinamento Chega Ok Vai dormir já Tá cedo Mano Opa Não é pra cá Pra cá Já Já ficou de noite Mano É Tá dando uma desenroscada tremenda Certo é pôr no No mínimo mesmo O médium não tá fumegando Eita 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 Vou só no finalzinho mudar aqui Vamos ver se melhora alguma coisa Já vou encerrando o vídeo Deixa baixo Nó Vai ficar mais feio ainda Olha Eita Nó Mas fica a mesma coisa travando Que que é isso Maluco Não Faz isso Não Mano Que desgraceira de jogo Vou deixar aqui no alto mesmo Vambora No alto fica mais bonito né Aí tem o Epico É pra rodar no Epico também Mas não sei porque ele Engasga Vai dormir É assim Melhorou até o cabelinho dele Ok Pediu pra nós dormir Nós vamos dormir então A gente tá mandando É uma ordem Eita Eita Vale a treta então Deu um quase 35 minutos de vídeo Acho que isso tá bom Pra um conhecendo o jogo Muito bom Eita Eita Pronto Tá sonhando já hein Eita Ela deu umas enroscadas Ela tem que dizer algo Eu sei Talvez se eu foco Ela vai voltar Acabar essa canticina hein Olha o cara Até na sanidade dele Na alucinação Ele pensa na mulher Salvando Salvando Eita Ficou tudo branco Ixi Errou Sonhou de novo Que porra é essa mesmo Mano É Uma dessas figuras De novo Essa É diferente É um movimento Eita 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 Sumimos do controle Aqui Vá até o trabalho Então galera Vamos encerrando por aqui Se vocês quiserem Ver série Vocês avisam aí Nos comentários É Deixa eu ver Só mudando agora Pra épico Vamos ver O que que muda Épico Vai entender Épico Aparentemente Tá normal Muda Que o bichinho Fica mais bonito Carinha Mas dá umas lagadas Nervosas Maluca Olha lá Uhul Sei lá Parece que tá mal otimizada Pra placar AMD galerinha Então é só Pra mais Pra demonstrar mesmo Não dá pra Deixar Assim Mano Que loucura Certo Jogar no alto É de boa Creio que é de boa No alto É Dá umas lagadas Nervosas Meio esquisito Pra mim não tô sentindo nada Só no OBS Que tá mostrando As lagadas Nervosas Mas então é isso aí galera Muito obrigado a todos Que assistiram Não esqueça de deixar Um likezinho aí Se quiser ver série Desse game aí Deixa nos comentários aí Então Valeu Falou Se inscreve aí E um abraço Fui Tchau Tchau Tchau